Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos a edição de hoje do Jornal do Meio Dia com mais um triste capítulo na educação de Mato Grosso. Em greve, há quase 60 dias, os professores do Estado se acorrentaram às grades do Palácio do Governo. Pois é, Lúcio, é mais um protesto contra a falta de acordo com o governador Mauro Mendes. Entre as reivindicações, os profissionais da educação pedem o cumprimento da lei de carreira. Junivan Fernandes, professor em Várzea Grande, Hélio Almeida, de Primavera do Leste e Joaquim Ventura, do Seja Almira, estavam entre os 14 profissionais da educação acorrentados na manhã desta segunda-feira em frente ao Palácio Paiaguas. Até o final do dia, eles devem se revezar no local, como forma de mostrar à sociedade a situação dos educadores. Em greve, há quase 60 dias, a categoria ainda aguarda uma posição do governo sobre a dobra do poder de compra que não foi cumprida. O governo alega que, caso aceite a proposta, o impacto nas contas do Estado seria de 200 milhões de reais. Sem acordo, os protestos se prolongam e se aproximam da marca de 67 dias, com recorde na gestão do então governador Pedro Taques. O documento que o Sintep encaminhou para o governo no dia 1º desse mês, até hoje, não recebeu a devida resposta por parte do governo. As tentativas de negociação, de mediação do conflito, tanto feita pelo Ministério Público, como pela própria Assembleia Legislativa, resultou absolutamente em nada até o presente momento, pelo contrário, tem encontrado uma insensibilidade por parte do governo do Estado de Mato Grosso e os educadores sofrendo todo tipo de retaliação, além do corte dos salários, a dificuldade de ter acesso ao crédito para poder garantir a sua sobrevivência e estão passando a pão e água, acompanhada pelo interior e com a ajuda solidária que estão tendo aí da sociedade. Mas, atos como esse aqui em frente ao Palácio do Governo, demonstra aí a disposição e a disponibilidade de resistência desses trabalhadores e as Assembleias Gerais que a gente tem realizado, os atos públicos, dão conta de que os educadores estão dispostos aí as últimas consequências e deixando o recado claro ao governo que o que vai suspender esse movimento de greve é negociar a Lei 510. Então, nós estamos agora vivendo um momento oficialmente, pelo calendário do Estado, de período de recesso escolar. Semana que vem seria a semana em que os educadores deveriam estar todos em sala de aula e a gente espera que haja a sensibilidade necessária por parte do governador Mauro Mendes para que faça todos os esforços no sentido de negociar com os trabalhadores de educação para que na próxima semana nós tenhamos todos e todas aí no espaço da escola, as aulas voltando a funcionar normalmente. E a senha para isso é a negociação da Lei 510. Liberta, liberta, liberta educação!